Como é que estão pessoal? Eu sou o Storm e vim trazer mais um vídeo aqui ao canal Desta vez ou outra vez Vimos aqui com o resto da série de Deadpool Vou tentar trazer mais episódios Mas não tenho conseguido trazer Por causa da escola Mas agora, como estou de ferias Já posso Então vamos lá Deixa-te só ver uma coisa Tá bom Então vamos lá Vem para a tela transportar Você tem problemas de pai Esse vídeo não sei quantos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu amo os jogos de 8-bit Sim, nós também Esse jogo não é velho Ou 8-bit, moron Ei, olha o boner aqui Você disse boner Ah Como é que se ataca? Aqui Desculpa pessoal Mas eu já não me to lembrar dos controles Já não jogo isto há muito tempo Mas como vocês se lembram Eu tinha comprado a arma Que no último episódio Eu amo o paladinha de color Eu amo o paladinha de color Que no último episódio Eu amo o paladinha de color Eu amo o paladinha de color O paladinha de color O paladinha de color Bo pra gente Eu amo o paladinha de ages Eu me toco em carne Oh meu Deus Ah Titã-titã-titã... Nãããããã... Como é que se usava de arma? O que esses caras querendo com Mr. Moneybags, de qualquer forma? O que? Eles têm a nossa marca. Não marca, não dinheiro. Petschop. Você não é queira, cara! Parece que nós temos uma live one! Petschop. É como matar alguém no futuro! Petschop. 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 Yay! Fira, fira, fira! I'm on fire! Not really. Not that kind of fire, anyway. You know what I mean! Come on! Come on, fire! What the hell is that? Ah! Ah! Right on? No? No? Hey! You look familiar! Did I spin you like a beanie propeller e deixe-te em uma sala de motel em Butte? Não? Dei-me-lo Não E slices, e dices, e chicken fried rices O que é lindo? Ah, se está encher o futeiro Não, não, não Ah, não, vou pegar seus bolos Não Useless Uau, você é um cara de sorte Isso vai ter mais pessoas de cabeça Clean off Ele é melhor do que eu pensava Eu provavelmente me sentiria melhor sobre isso se eles não fossem tantos pussos Não tem mais Não tem mais Um Um Ah É Ah 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 Eeeh Outra vez não Ela é má Não, não, não Como é que fala? Não, não, não. Não, não, não. Ai, esqueleto, não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. E desvou-lo. Ex-manou-me uma granada. Já foi. É a sua culpa. Fixe-la. Com a arma. Você é tão uninvited. Ui. Ganhei muitas moedas. É, bem bom. Olha. Eu sei lá. Olha. Eu sou o Sr. Deathloop. Eu não tenho nada. Agora preciso de balas. Vai. Tem que estar aqui. Balas. Calou-se. E aparece. Calma, calma, calma. Não, são muitos, são muitos. Não. Dá logo. Dá logo. Escape. Ai. Ai. É ruim. Não, vão εδώ. Droga. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.